TORS, mas hoje basicamente é o modo Fear, modo medo ou modo terror galera, onde basicamente novas entidades e também uma barrinha ali do lado, que barrinha que é essa cara? Onde até o próprio Rush mudou, olha só como é que ele tá galera, meu Deus não é esse aqui não, sai pra lá, o Rush ficou vermelho galera, que negócio bizarro velho Vamos tentar zerar esse daqui no vídeo de hoje, vamos ver como é que é o Seek, vamos ver como é que é o Figure, então assista o vídeo até o final, beleza? Já estou aqui galera e mano, esse aqui é bizarro tá galera, esse modo definitivamente é um modo muito, mas muito bizarro, basicamente ele é um modo como é que eu posso dizer, Fera, Fear né cara, modo assustador, modo terror, modo de medo cara Se Doors dava medo cara, agora vai dar bem mais medo velho, mano eu tô pegando aqui coin velho, porque eu quero muito chegar até o Jeff Shop pelo menos ou passar da biblioteca Ele é simplesmente galera, um modo misturado com o modo impossível, com o modo sabe lá Deus o que, mano ele é tudo, olha só uma lockpick aqui cara Ele é um modo totalmente misturado tá galera, e sim, tem várias novas entidades galera, vamos tentar ver esses modos aqui velho, vamos explorar mais ele velho, eu quero gravar mais vídeo nele Porque ele é um modo novo galera, ele ainda tá em... que isso? Que isso doido? Que que foi isso doido, vocês viram? Eu tô louco Tá ok né galera, ok, eu acho que eu vi um negócio ali, mas enfim né velho, tem uns quadros aí mano, os quadros aparentemente não mudam Eu sei uma coisa que mudou tá galera, foi basicamente a iluminação do Doors ó, olha isso aqui cara, agora fica tudo embaçado daqui pra frente velho E isso é muito, mas muito bizarro velho, mano, como eu não tô com paciência pra achar a chave, o que que a gente vai fazer galera? A gente já vai usar lockpick aqui mano, ainda mais que eu já ganhei uma ali atrás, então compensou velho Tá, eu tenho que só tomar cuidado galera, porque esse modo aqui é de terror, eu não sei o que das contas mano, é o modo mais assustador de Doors velho Isso me preocupa tá, e sim galera, o rush, ambush e todas essas entidades aí mudou tá, não é mais a mesma coisa que você se lembra Ó, ixi mano, vou ter que achar a chave de qualquer jeito né, mano, olha isso aqui velho, pra eu procurar a chave aqui vai ser um terror né cara Bom, aparentemente aquele fantasminha que apareceu velho, eu acredito que ele seja um psiu da vida talvez? Não sei cara, tô tirando minhas dúvidas ainda tá galera, eu nunca joguei isso aqui, primeira vez que eu tô testando esse modo aqui velho Meu Deus, tá vindo ambush, meu Deus, eu vou ficar debaixo da cama fi, tô fora Mano, como é que eu vou ver ele vindo? Tem como ver? Ou não? Ué? Será que ele não vem? Galera Ué? Que isso doido? Sai pra lá doido Ué galera? Mano, será que isso aqui é troll só pra me assustar? Ou não? Mano Tô com medo velho Tô com medo mano Eu quero achar logo essa chave Mano, pera, eu acho que essa daqui é a porta Essa daqui é a porta mesmo velho Tá Guiding Light, mano, ainda bem que a Guiding Light existe velho Ui? E o ambush, o ambush já era mano Mano, eu acho que isso daí era falso Galera, como eu falei Esse modo aqui galera, ele vai, mano Ele é modo de mistura de modo troll Ele é um modo de mistura de pesadelo Mano, ele só vai te dar medo velho E também te matar, tá? Mas se você der mole aí, cara, você Você não vai ficar muito tempo Que isso doido? Não, da onde que veio esse bagulho agora, cara? Da onde que veio? Boops, velho Que que é isso? É um risco vermelho Mano É definitivamente um risco vermelho, galera Mano, eu não vi nenhuma entidade, cara Ah, velho Pelo amor de Deus, mano O jogo nem explica que entidade que tem Aí fica impossível mesmo Ó, beleza, cara Deixa eu pegar esses negócios aqui, velho Beleza, velho Mano, eu nem sei como é que ele veio, galera Porque, mano Olha isso aqui As luzes nem pisca Nossa, velho Isso aqui eu tô muito ferrado, hein, galera Ah, agora piscou, né? Agora pisca, né? Tá vindo Meu Deus, que barulho foi esse? Passou Mano, que que era isso, doido? Mano Não, pelo amor de Deus, galera Isso aqui me assustou, tá do lado Mano do céu, velho Tá Ah, se for uma entidade, mano A gente escapou dela A gente escapou dessa entidade, tá? Só pra deixar isso daí bem claro, velho Mano, minha lanterna já tá acabando Eu não consegui lutear quase nada ali Porque eu fiquei com Sai pra lá, mano Meu Deus do céu, velho Isso é pior que o psiu, velho Nem o psiu enche tanto saco assim Tá Mano, agora, nossa A gente tem que descer lá embaixo É, óbvio que a gente tem que descer aqui embaixo, né, mistério? É óbvio Bom, o bom é que É, o bom não tem bom, né, cara? Vai que os caras criaram uma nova entidade aqui, velho Aí eu choro, mano Tá, vamos subir logo, galera Porque eu não gosto de ficar aqui embaixo, cara Tá Tá tranquilo Eu quero ver o Siki, cara A gente já chegou Mano, a gente não tá nem perto de chegar no Siki Deixa eu só abrir aqui as gavetas Uh, uma lockpick ali Deixa eu pegar essa lockpick, cara Ó, vamos pegar aqui, ó Beleza, perfeito, velho Ah, tá O sorriso eu nunca mais encontrei Nem nesses modos aqui estranhos Piscou, mano Ah, velho, por favor Não vem de novo aquela música estranha, não Deixa eu ver se tá vindo Mano Ah, velho Sai pra lá, velho Ó, vocês viram o Rush? Como é que ele tá? Mano O Rush tá vermelho Mentira, ele que piscou de novo Ih, o que é isso? Deu nem tempo Mano, deu nem tempo de reação, galera Ah, velho Eu não acredito, mano Porta 21 Nossa, velho Pelo amor de Deus, velho Mano, não, não, não Mentira Oxi, dá pra reviver? Borulhei esse? Oxi Oxi, galera Oxi Oxi Bugou, meu Doors Mano, bugou completamente, velho Meu Deus do céu, galera Não, é só comigo que acontece essas coisas Não é possível, velho Tá, galera Já vamos continuar daqui, velho Porque cada vez que a gente joga Acontece coisas diferentes, velho Por favor, não venha aquela música assustadora, cara Por favor, não venha nenhum ambush Nem rush Nem 297 aqui, velho Porque senão eu tô morto, cara Meu Deus do céu Imagina se vier uma entidade aqui muito louca, galera Tá Deixa eu só pegar aqui essas moedas, velho Mano, apesar que eu acho que eu nem vou pegar moeda mais, cara Eu só vou seguindo reto agora Mano, porque é impossível, velho Passar da biblioteca nesses modos, cara Eu já percebi isso Tá Deixa eu só abrir aqui pra pegar a chave, né, galera Senão a gente também não passa, né, cara Vou gastar lockpick à toa Não vou Então Oxi Olha o negócio não abrindo, cara Nada a ver, velho Tá As coisas que tiver em cima do negócio Eu consigo pegar e tá suave, tá Mas de resto eu não vou nem tentar pegar, velho Ó, ali era só uma moedinha Tá de boa, mano Vamos continuar aqui, galera Tá, ok Aqui é uma porta mais escurinha Sempre direita, tá, galera Pra você que não sabe, é sempre a direita aqui E Mano Isso aqui é muito estranho, tá, galera Definitivamente isso aqui é muito bizarro, tá Meu Deus Mano, isso aqui é muito bizarro, tá Se piscou ali, velho Eu já vou estar aqui dentro aqui Pra esse bicho não me pegar, velho Meu Deus do céu, velho Tá, vamos esperar um pouco Tá de boa O relógio ali tá suave, velho Mano Oxi Mano, eu tô escutando barulho, galera Vai dar ruim isso aqui Não vai dar bom Sai pra lá, doido Ah, mano Mentira que você me deixou lento, velho Cara, eu olhei pra você, mano Meu Deus do céu, velho O bicho tá tentando aqui Ah, bom Achei que não tinha tubulação aqui Velho Nossa, mano Eu jurava que houve alguma coisa aqui Mas eu acho que era só o meu reflexo aqui na tela, velho Essa sim é uma entidade que dá medo, velho Ó Ah, tá aqui Beleza Ok, galera Pronto Já puxei aqui Tá suave, mano Perfeito, galera Perfeito Vamos subir agora, cara E vamos ver o que a gente encontra nas outras salas, velho Ó Meu Deus do céu, velho Tá, tá de boa, mano Doze aqui Beleza Tá tranquilo Mano, por enquanto tá suave, hein, galera Aqui não tem nenhuma chave nem nada Porta treze, velho Vamos tentar fazer speedrun pra gente ver, né Se a gente chega um pouquinho mais à frente, né, galera Porque senão a gente tá morto Meu Deus Aqui é sempre direita também, tá, galera Fica a dica aí pra vocês, tá Ó Tá lá, galera Pra vocês aí, ó Piscou Mano, eu já entro no armário Nunca mais eu vou esperar, cara Nunca mais na minha vida, doido Vai que vem aquele bicho vermelho estranho, doido Não, nunca mais agora eu espero rush nem nada, filho Eu já entro aqui dentro e é isso Valeu, falou, filho Tá Aí, aí, agora eu tô morto Agora eu tô morto, cara Cadê? Tá vindo? Era falso, quer ver? Era falso? Ah É a música do gato Mano, pelo amor de Deus Para de aparecer, cara Pelo amor de Deus, velho É a música do gato, galera Tá, beleza Tá de boa Acho que isso é a música do gato E sabe lá, Deus O que é isso aí, doido Sei lá, velho Até agora eu não entendi Como é que funcionam esses negócios, velho Ah, mano Descomeçar de novo Oh Cicão, galera Cicão Ah, o Cicão tá a mesma coisa, velho Pelo amor de Deus Tá Agora se piscou E não foi Cic, doido Aí, aí Eu desestalo o Dors, mano Aí já era Ah, não Não, não, não acredito Você não acredita Sabia que havia esse Cara Mano, o negócio não avisa O negócio Ele só vem, cara Ele só aparece do nada Do Boops, velho Não tem como, velho Do nada eu tô jogando E do nada Ah, velho Pelo amor de Deus, né, jogo Pelo amor de Deus, cara Bom, pelo menos dessa vez Nunca o gol meu jogo, né, cara Meu Deus do céu, galera Pelo amor de Deus, velho Eu já descobri que é, mano É melhor só comprar uma lanterna, velho Por que que é melhor só comprar uma lanterna? Cara, até agora eu só tô usando a lanterna, velho Literalmente É a Lock B que eu sempre ganho Então, velho Eu só vou usar a lanterna agora Mas, peraí, galera Aqui tem loot, velho Quem sabe não venha um crucificado aí Pra eu dar Ah, não tem nada, velho Não tem nada Pelo amor de Deus, jogo Pelo amor de Deus, hein, jogo Ah, velho Esse aqui é o, mano É tipo um modo impossível Com um modo estranho Com um modo de terror Com um modo de sabe lá mais Deus o que, velho E, mano É um negócio bizarro, tá, galera Eu, sinceramente Gostei bastante dele, tá Eu nunca tinha trazido ele aqui no canal, tá É um modo bem bacana É bacana Show de bola, cara Mas é, né, velho Tem suas desvantagens, né, cara Que a gente não sabe nenhuma entidade A gente não sabe como se defender de nenhuma entidade A gente não tem um tutorial Não aparece nem na Gaging Light, cara É A gente tem que ir na raça, velho Esse aqui é É bruto, mano Esse aqui não É pra poucos, velho Esse aqui é pra poucos, galera Então só bora, mano Bora continuar aqui, velho Tá suave por enquanto Porta número 9 Ah, velho Se piscar eu tô morto, velho Se piscou eu tô morto Nossa, eu tô muito morto se piscou, velho Tá Eu só torço pra não vir aquela música de gato de novo, velho Aquela música de gato é muito chata Quer ver que vai vir na porta 16, cara? É questão disso daí, cara Do nada, assim É automático, cara Vai ativar lá Assim que a gente tiver na porta 16 Já vai ativar Imagina Oxi Sai pra lá, doido O que você tá fazendo aqui, velho? Meu Deus do céu, velho Bicho chato Do nada ele aparece, mano Tá, ok, velho Eu tô achando realmente que aquele bicho Ele é um piscou Desse modo aqui, velho Eu não duvido muito, não, tá? Aquele 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 bucha ali, criança, velho Sei lá que desgrama é isso aqui, cara Um negócio todo estranho, velho É bizarro, tá? Tá bizarro esse modo aqui, tá? Porta 12, mano Ó, por favor, velho Não vem aquela música de gato, cara Aquela música de gato é muito chata, cara Meu Deus do céu Meu, meu, meu Oxi, piscou Piscou, tô morto Tá, ok Tá de boa aqui Bateria pra lanterna É sempre bom, tá? Sem dinheiro pro Jeff É um bem pra hora que eu nem vou chegar no Jeff, né? Isso Ah, não Ai, piscou Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tinha piscado, tinha piscado, jogo Tinha piscado Aí, ó Beleza, passou Tá suave, mano Ah, velho Deixa eu vazar dessa música de gato aqui, velho Tô morto Ah, não Opa daquele bicho, mano Eu olhei pra ele Por que que ele ainda ficou, cara? Não quer focar, galera Não quer focar, cara É bizarro É bizarro É a música do gato, cara É a música do gato Certeza absoluta, cara A câmera até desfocou, cara Não, não, não Ai Não acredito Não acredito Não acredito que eu não revivi, cara Não, 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 não Esse jogo aqui Esse jogo aqui Tá mentindo Ele tá de isolação com a minha cara Não é possível, velho Não é possível isso, galera Não é possível isso, cara Pelo amor de Deus, jogo Última tentativa, galera Não é possível agora, cara Agora se vir A 257 trilhões Eu tô morto, cara Por que, mano? Como é que eu vou me defender Desses bichos Eu não tenho nenhum crucificado, jogo Pô, podia me dar um crucificado, né, jogo Velho Aí também fica difícil, né, galera Bom Vamos continuar aqui, né, galera Já já vai começar a música do gato O que é isso, doido? O que é isso, doido? O coração batendo, velho Tô morto Meu Deus Sai longe Meu Deus Aí vem o olho Obrigado, olho Pelo menos eu te conheço, velho Não é um... Mano Esse coração batendo Tá bizarro, galera Parou Ué E eu, hein, galera O que será que era isso, doido? Tô fora, galera Mano, deixa eu só ver Se eu achar a chave daqui, né Porque... Ó, beleza Tá aqui, galera Tá aqui, ó Beleza Tá suave, mano Sai pra lá, coração batendo Estranho, doido Ó Do nada um... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aparece do nada, cara Pelo amor de Deus, velho Até você, olho Até você, mano Sabe que a gente é seu amigo, cara Nunca usei o crucificado em você Sai pra lá, doido O que que é esse barulho? Ah, isso aí é... Não, você pera olhar pra entidade Como eu vou olhar pra entidade Se tem um olho? Já era, galera Se eu não entrar aqui Eu tô morto Tá, ok Eu acho que ele tava nessa direção Então se eu olhasse pra ele ali Era suave, ó Beleza Já achei a alavanca, velho Já vamos puxar Mano Tá um negócio bizarro isso aqui, galera Pelo amor de Deus, velho Que que é isso, mano Deixa eu pegar esse ouro Tá, beleza Tá suave, mano Por enquanto tá tudo tranquilo Tá, não piscou nem nada Então tá muito tranquilo, galera Ó Vai dar ruim isso aqui, galera Vai dar ruim isso aqui, mano Tô até vendo Vixe, morri Nunca mais eu espero, filho Nunca mais Nem se for rush, ambush Sabe lá, Deus cair mais Ó, já vai passar aqui, ó Mano, é sempre no primeiro rush Que vem aquela música de gato A música de gato vindo aí, ó Quer ver? Vocês acham que eu tô brincando? Se liga Quer ver que ela vai ver a música de gato agora? Isso, doido Isso, doido Galera Deu ruim Deu bom e ruim Mano, o que tá acontecendo? Onde é que ele tava? Ele tava ali? Tá, deixa eu olhar pra ele Beleza, tá tranquilo Mano Eu vou entrar aqui, galera Vou ficar aqui escondido, doido Sai fora Será que aparece algum bicho aí? Mano do céu, velho O que é isso, velho? Tá, galera Eu tô preocupado Não foi a música de gato Isso me preocupa muito Bandage, né, cara Porque senão, né A gente vai jogar no famoso Ah, já entendi mais ou menos Como é que tá essa sala aqui Beleza, ok Tá, vamos ver se a gente achava, né, cara Ó, não Que isso, doido Sai pra lá, doido Eu já falei pra você sair daqui, mano Meu Deus do céu, velho Bicho chato, mano Do nada aparece E eu, hein Tá, vamos ver se tem mais Vamos ver se tem alguma coisa nessa gaveta Uh, que beleza Pena que eu não vou chegar no Jeff Shop, né, jogo Pena que a gente não vai chegar no Jeff Shop, né, cara Ó, bandeja Beleza, cara Bandeja é sempre muito bom, tá, galera Muito bom mesmo, cara Ó, velho Aparentemente a chave realmente Tá lá no final, cara Eu sempre tenho que dar uma olhada em tudo, galera Porque depois que eu vou lá pro final Até voltar pra trás É, mano É um negócio bizarro, tá Ó, João Não Não Ah, velho Olha aí, tava tão bom sem eles, cara Por que que já apareceu eles, velho Tá, tá de boa Tá de boa, galera Tá de boa Dominamos o jogo Nossa, tá fácil demais, cara Pode me dar um desafio, jogo Meu Deus O que que é isso? Puxa Do nada Ah, velho Sai pra lá, velho De novo você, velho Meu Deus do céu Mano Você parece um bicho chato Mano Nunca vi isso Morri Hoje não Hoje não, jogo Hoje não, galera Que isso? Que que é isso, doido? Ah, não, cara Eu desisti de modo, galera Não sei mais o que, cara Olha lá de moe Oxi Oxi Eu caí duro Eu caí duro no chão, velho Morri para o Blizz Sabe lá, Deus Quem que é Blizz, doido Meu Deus do céu Não, galera Pelo amor de Deus Pra mim já deu, cara Muito obrigado Pra você que me deixou até aqui Talvez eu grave um vídeo ou não Sobre como zerar esse negócio aqui Zerando esse negócio aqui Porque, velho O negócio é chato O negócio é impossível O negócio dá medo, tá? Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui E tchau Meu Deus Eu tô tomando dano Da onde, velho?